Os turistas que acompanharam os Jogos da Copa em Recife vão levar boas lembranças da capital mais antiga do Brasil. A cidade pernambucana registrou a maior taxa de ocupação entre as sedes do Mundial. E para receber bem o turista, muita preparação. Investimentos em infraestrutura e reforço na qualificação de profissionais. Não é pouca gente não. De acordo com o Ministério do Turismo, 230 mil turistas vão visitar o Recife durante a Copa do Mundo. Mas mesmo quem vem pelo futebol percebe logo na chegada que há outras atrações. Com essa recepção, o turista pode conhecer o sossego da famosa Praia de Boa Viagem, o centro histórico do Recife Antigo e as suas cores e a cultura. Tem muito o que fazer e conhecer. A gente vai dar um passeio agora para conhecer outros pontos turísticos, mas está sendo uma experiência muito boa. E todo esse movimento se traduz em negócios. A rede hoteleira do Recife não tem do que reclamar. Afinal de contas, a cidade registra a maior taxa média de ocupação entre a cidade-sede do Mundial durante a Copa do Mundo. Segundo o Ministério do Turismo, esse índice chega a 91%. Nos dias de jogos na Arena Pernambuco, alguns hotéis chegaram a ter 100% de ocupação. Esse foi um dos mais movimentados da cidade. O local se preparou e investiu para receber bem turistas e delegações de seleções estrangeiras. Da infraestrutura aos serviços oferecidos, tudo foi muito bem cuidado. Buscamos apoio do Pronatec junto com o governo federal. Qualificamos cerca de 120 funcionários, dos quais 40% disso são funcionários novos, que foram contratados para ampliação do hotel nos idiomas português, desculpe, inglês e espanhol, para que eles pudessem estar preparados para atender o turista. E segundo esse representante do setor, os avanços foram percebidos por toda a rede hoteleira da região metropolitana da capital de Pernambuco, que alcançou a marca de quase 90 mil leitos. Um legado para o Recife. Essa satisfação do que o turista estrangeiro está tendo, com a receptividade e com a hospitalidade pernambucana, nós vemos casos e mais casos aqui, casos de hotel, casos de pessoas de turistas estrangeiros que pararam na rua para pegar uma informação e a pessoa botou no carro e levou para a arena. Está entendendo? O cara ficou encantado. Você vê em todo o Brasil. Para a hotelaria, a Copa do Mundo não acaba agora em julho. Ela começa agora a gente trazer o retorno para cá. E um levantamento mostra que a taxa de ocupação do setor hoteleiro nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo chegou a uma média de 80% durante a semana de 11 a 18 de junho. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite.